Oi gente, Outubro Rosa chegou, mês de conscientização e estímulo à prevenção contra o câncer de mama e hoje para começar o vídeo eu queria te perguntar em 2020 ainda é recomendado o autoexame como rastreio do câncer de mama? Para começar o vídeo eu queria diferenciar exame de rastreio e exame de diagnóstico quando a gente fala em rastreio de câncer de mama são os exames para aquelas pessoas que não tem sintoma algum se você tem algum sintoma, algum nódulo, isso tem que ser discutido individualmente para fazer os exames para diagnóstico hoje em 2020 no Brasil o Ministério da Saúde recomenda que o exame de rastreio para o câncer de mama seja a mamografia a partir dos 50 anos de idade realizado de 2 em 2 anos até os 64 anos, 11 meses e 29 dias já a Sociedade Brasileira de Mastologia indica esse rastreio para ser iniciado aos 40 anos por isso é importante que junto ao seu médico ou a sua médica você decida em conjunto quando você vai iniciar bom, para quem esse exame de rastreio é indicado? para as mulheres cis, para as mulheres trans que fazem uso de hormônio e para os homens trans, mesmo aqueles que tenham feito a cirurgia de retirada da mama respondendo a pergunta inicial do vídeo, o autoexame é ou não é indicado para rastreio do câncer de mama? as novas referências de todo mundo tem dito para a gente que não, ele não é indicado isso não quer dizer que você não deva se tocar, se conhecer, conhecer todo o seu corpo essa discussão de autoexame não ser indicado como rastreio está relacionado mais a substituir a mamografia pelo autoexame Carol, o que é isso? tem recado de uma seguidora aqui para você, peraí então, boa tarde eu queria que você falasse também sobre a importância não só dessa parte ginecológica que todo mundo fixa, mas sim e aí, aquela dor de cabeça que você está vindo, tendo você tem que lembrar agora que é hora de se cuidar que não focar apenas só em pepeca e peitinho é isso gente, é isso aí a gente tem que aproveitar a discussão sobre o câncer de mama e falar de saúde como um todo igual a dona Irene falou inclusive a Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano lançou uma campanha falando sobre os benefícios de uma vida saudável na prevenção do câncer de mama isso é importante porque a mamografia ela diagnostica precocemente ela não previne o surgimento da doença os hábitos de vida, sim, podem colaborar para essa doença não aparecer em você então é isso, gente vamos aproveitar esse mês para falar sobre câncer de mama mas também para falar de saúde como um todo aproveitar esse momento para a gente se autoconhecer cuidar da nossa saúde adotar hábitos de vida mais saudáveis e é isso, tá? em caso de dúvidas, pode falar com a gente pelo direct mandar um e-mail nos comentários pode curtir, compartilhar, por favor que a gente vai agradecer e aí e aí e aí e aí e aí